O acesso aberto à literatura científica Venho falar-vos sobre o acesso aberto à literatura científica. O acesso aberto é, tal como nós o conhecemos hoje, é um movimento recente, ele começou há pouco mais de 10 anos, numa reunião que juntou um conjunto de iniciativas, de pessoas, de projetos que estavam preocupados e que estavam a trabalhar sobre a questão do acesso à literatura científica e resultou de um sentimento geral e de uma crescente insatisfação relativamente ao estado da publicação científica. As revistas científicas ao longo do século XX, sobretudo na segunda metade, a partir da Segunda Guerra Mundial, começaram a tornar-se, sobretudo, iniciativas comerciais. Isso fez com que, nomeadamente, os preços das revistas científicas disparassem de uma forma muito significativa, muito acima daquilo que eram as taxas de inflação e, deste resultado, o resultado destas subidas, o que aconteceu foi que começou a existir cada vez mais barreiras relativamente ao acesso à literatura científica, ou seja, cada vez mais investigadores tinham problemas e tinham dificuldade em aceder à literatura que queriam utilizar. E, portanto, deste conjunto de fatores, emergiu o acesso aberto como uma aspiração. Eu vou tentar responder a três questões rápidas, básicas, sobre o acesso aberto, provavelmente muitos de vocês já conhecerão, mas, temendo que possa haver alguém ainda que não tenha ouvido, tentar responder a três questões básicas sobre o acesso aberto e depois elaborarei um bocadinho mais sobre porquê que o acesso aberto é fundamental para a ciência e aquilo que pode ser feito para o atingirmos. Isto não está avançado. A primeira pergunta é o que é que é o acesso aberto? Tal como foi definido naquela tal reunião em Budapeste, em 2002, o acesso aberto é o acesso online à literatura científica, sobretudo aos artigos de revistas com revisão por pares, permitindo a qualquer pessoa que os possa ler, descarregar, copiar, indexar, referenciar, sem qualquer restrição económica, ou seja, sem qualquer barreira de caráter económico, e desejavelmente também sem barreiras de caráter legal, ou seja, permitindo que aqueles resultados, aquelas publicações, aqueles artigos científicos, possam ser utilizados e reutilizados por outros investigadores. Isto é a definição que foi formulada em Budapeste, que é exatamente onde pela primeira vez o acesso aberto foi definido. A segunda pergunta que vou tentar responder rapidamente é, porque é muito importante perceber isso, quando estamos a falar de acesso aberto, estamos a falar de acesso aberto a quê? Estamos a falar de acesso aberto em primeiro lugar, desde 2002, que isso é muito claro, e deve continuar a ser bastante claro, porque é sobretudo esta literatura que, por um lado, em muitas disciplinas científicas, não em todas, mas em muitas disciplinas científicas, tem mais valor, que é os artigos das revistas, mas também a todo outro tipo de publicações que os autores produzem sem qualquer intenção de retorno económico. Porque, como vocês sabem, quem publica artigos científicos fala sem qualquer intenção de obter um retorno económico. O retorno que pretende obter é, digamos, que elas sejam conhecidas, sejam reconhecidas, e desejavelmente utilizadas e citadas pelos seus colegas. E, portanto, é a este conjunto de publicações, e não a outro tipo de publicações relativamente às quais os autores possam legitimamente esperar obter retorno económico que se aplica o acesso aberto. E, finalmente, a terceira pergunta, acesso aberto como? Há, geralmente, duas vias que foram definidas também em 2002 para o acesso aberto, chamado acesso aberto dourado e o acesso aberto verde. Ou seja, através de revistas científicas de acesso aberto, revistas científicas que utilizam modelos económicos variados, e eu não tenho tempo para entrar aqui, digamos, nesse detalhe, mas que não cobram assinaturas, ou seja, quem publica nessas revistas, os artigos publicados nessas revistas, ficam imediatamente acessíveis para qualquer pessoa em qualquer parte do mundo as poder utilizar imediatamente, sem qualquer barreira e sem qualquer restrição. E a outra via é a chamada via verde, que é publicar os artigos em revistas de acesso aberto ou de acesso restrito e depositar uma cópia desses artigos em repositórios de acesso aberto. Contrariamente àquilo que pode ser, muitas vezes, o senso comum quase, ou a imagem inicial, a maior parte das revistas científicas, sobretudo as revistas científicas de maior qualidade, permitem alguma forma de, digamos, de via verde e de depósito. Por exemplo, aqueles que vocês publicam na Nature e na Science, em primeiro lugar, muitos parabéns, em segundo lugar, podem depositar no repositório aqui da FCT, ou noutro repositório que vocês utilizem, e a única restrição que vão ter é que durante, no caso, por exemplo, da Nature, durante 12 meses, ele vai ficar em acesso restrito, mas ao final de 12 meses pode ficar disponível em acesso aberto. E para a maior parte dos editores comerciais que vocês conhecem, o mesmo ou algo semelhante é possível, sendo que, em alguns casos, nem existe qualquer período de embargo, ou seja, vocês podem publicar numa revista comercial e colocar uma cópia do vosso artigo no repositório e disponibilizá-lo imediatamente em acesso aberto. Respondidas estas três primeiras questões básicas sobre o acesso aberto, gostaria de contextualizar um pouco esta questão. Porque nós hoje, o acesso aberto pode parecer, para alguns de vocês, provavelmente uma ideia um bocadinho estranha, mas o que é estranho, o que foi estranho no percurso da ciência e no percurso da investigação, foram os últimos 50 ou 75 anos, que romperam completamente com a tradição e a tradição da atividade científica e académica e a tradição da abertura e da partilha. Portanto, aquilo que é, digamos, anormal não são estes últimos, ou os esforços destes últimos 10 anos, provavelmente, aquilo que fugiu um bocadinho à norma do que sempre foi a atividade científica foram os estes últimos 50 anos. Porque a ciência sempre foi cumulativa, sempre foi, a ciência normal, sempre foi baseada naquilo que, e, digamos, em acrescentar algo mais àquilo que tinha sido feito por outros. E isto já é reconhecido desde há muito tempo. Desde a Idade Média, esta imagem de que cada investigador por si próprio é apenas um anão aos ombros dos gigantes que os precederam. Isto o Bernardo de Cháter já fazia esta referência, que, de facto, cada um de nós vê mais longe, não porque provavelmente os nossos olhos sejam melhores, ou que a nossa massa cinzenta seja melhor, mas porque estamos apoiados em todo o conhecimento que foi gerado anteriormente. E, desse ponto de vista, portanto, a ciência normal é cumulativa e é partilhada e é aquilo que, aliás, a propósito um bocadinho desta ideia, penso que a expressão é do Carlos Fiolhais, que disse que a ciência é uma pirâmide humana. Não teria sido possível, digamos, e isso é verdade quer para a ciência normal já agora, quer para a ciência dos gênios, porque não teria sido possível, como o próprio reconheceu, não teria sido possível ao Newton chegar às alturas que chegou se antes do Newton não tivesse existido o Galileu, o Kepler e o Descartes. Não teria sido possível o Einstein chegar às alturas onde chegou se antes deles não tivesse existido o Newton e o Galileu e o Kepler e os outros. E, provavelmente, obviamente, esperamos que alguém ainda suba para as cavalitas ou para os ombros do Einstein, que, obviamente, não é tarefa fácil. E, portanto, esta ideia é uma ideia que eu queria reforçar, é que, de facto, o acesso aberto é o modo normal de funcionamento da investigação e da ciência. E, por isso mesmo, nós só podemos ter ou podemos almejar recolher todos os seus benefícios quando tivermos o conjunto de corpos da literatura científica disponível para que o possamos e que cada investigador e nós coletivamente o possamos explorar. Porque, se e quando o corpo da literatura científica tiver acesso aberto, nós podemos ter uma série de vantagens. Por um lado, e já há vários indícios, eu vou mostrar aqui alguns exemplos, daquilo, de coisas que já acontecem ou que podem acontecer quando, se e quando, o acesso aberto, digamos, se for uma prática generalizada. Por exemplo, na área da física, isso é algo que já está a acontecer há mais de uma década e tem a ver exatamente com os físicos partilharem os seus pré-prints abertamente, o tempo de citação diminuiu muito rapidamente. Esta imagem que eu estou aqui a passar é uma imagem das ligações estabelecidas entre os vários domínios científicos a partir dos dados de utilização dos artigos científicos na web. E esta é uma outra imagem que mostra a correlação ou a falta dela entre as métricas baseadas, por exemplo, no impacto, no fator de impacto das revistas, por exemplo, e as métricas de utilização. E, finalmente, uma outra ideia que é esta ideia das publicações melhoradas, que são publicações onde nós podemos não apenas ter texto, mas ter texto, os dados científicos que estão, digamos, que basearam aquele artigo que está a ser publicado, vídeo, áudio, uma série de outras coisas. mas tudo isto requer, ou para ser completamente concretizado, requer que o conjunto do corpus da literatura científica esteja disponível para ser explorado não apenas por nós, e isso é muito importante se referir a este aspecto, é que é importante que o corpus da literatura científica esteja disponível para ser explorado não apenas pelos nossos olhos, mas também pelas nossas máquinas. Algumas daquelas coisas que eu aqui vos mostrei, aqueles gráficos fantásticos, só são possíveis fazer pelas nossas máquinas, se as nossas máquinas tiverem a capacidade de fazer data mining sobre esse conjunto de informação que está disponível. Mas as vantagens não são apenas para a ciência e a investigação, isto de vez em quando, como um todo, mas são também para os investigadores e para as suas instituições. Há hoje, já há um conjunto de estudos que têm revelado que os artigos que estão disponíveis em acesso aberto têm mais utilização e têm mais citações que os artigos que não estão disponíveis em acesso aberto. Este último gráfico que eu vos estou a mostrar mostra a diferença da média de citações entre artigos de acesso aberto e acesso restrito, incluindo os publicados por investigadores da Universidade do Minho e pelo Glucerno e pelo Queensland University of Technology e mostra que esta vantagem, ou seja, o aumento, a diferença entre os artigos em acesso aberto e acesso restrito, a diferença aumenta com o tempo. Mas é também importante perceber que o acesso à abertura científica pode também ter implicações na nossa sociedade e na nossa economia e que nós hoje estamos todos tão preocupados com a inovação e com a competitividade. Não sei quem é que hoje tinha comentado que alguém do FMI tinha descoberto que afinal não era a baixa dos salários que nos tornava mais competitivos, mas o acesso ao conhecimento ou a falta dele pode tornar-nos. E há dados que não dados de Portugal, estou a falar aqui de dois estudos, um do Reino Unido e outro da Dinamarca, que mostram os custos, basicamente, os que publicou também o resultado de um outro esforço de ciência cidadã, de colaboração da ciência normal com a ciência cidadã que tem a ver exatamente com o mapeamento da herança genética europeia. E por tudo isto, de facto, o acesso aberto é cada vez mais reconhecido e aceite globalmente. Em primeiro lugar, pela própria comunidade científica. Isto são dados de um inquérito que foi feito há cerca de um ano ao conjunto dos investigadores europeus sobre a questão do acesso aberto. 76%, ou seja, com o princípio do acesso aberto à investigação financiada com fundos públicos, 76% concordavam completamente, 14% concordavam e 7% discordavam. Nós, mais recentemente, na Universidade do Minho, realizamos um estudo semelhante com algumas questões que nós propositalmente quisemos que fossem as mesmas, mas tivemos outras questões relativamente aos investigadores portugueses. Já agora, provavelmente, alguns de vocês que estão aqui responderam. Nós obtivemos 1.250 respostas, o que nos parece uma amostra já com algum significado e a opinião dos investigadores portugueses relativamente a este princípio do acesso aberto aos resultados de investigação com financiamento público é este. 63% concordam completamente, 29% concordam e apenas 1,4% discordam ou discordam completamente deste princípio. E, para além dos investigadores, também as próprias instituições onde os investigadores trabalham ou as instituições que financiam o trabalho dos investigadores têm vindo ao longo do tempo a definir políticas, em alguns casos políticas com caráter mandatório, ou seja, exigindo que os resultados da investigação que financiam fiquem disponíveis em acesso aberto. Isto é um gráfico que mostra a evolução da definição dessas políticas ao longo dos anos. As primeiras são de 2002 e ainda não tenho aqui os dados de 2012. E, finalmente, também, esta questão entrou claramente no discurso político, nomeadamente a nível europeu e, sobretudo, a vice-presidente da Comissão Europeia, a comissária Nili Cruz e também a comissária para a Ciência e a Inovação, a comissária Moira Guggenquin, não sei se é assim exatamente se pronuncia o nome, é irlandês, é um bocadinho complicado, tem claramente passado essa mensagem de que a questão já não é mais se vamos ter open access ou não, a questão é como é que vamos ter open access. Mas, apesar destas notícias todas que me deixam contente, a janela ainda só se começou em interior abrigo, porque, provavelmente, apenas cerca de 25% da produção científica mundial neste momento está disponível em acesso aberto através das duas cores que eu aqui referi, open access verde e open access dourado e, portanto, a porcentagem e a dimensão varia da área científica para a área científica, mas, globalmente, estamos a falar de cerca de 25%. Portanto, há ainda muita coisa certamente para fazer. Neste ano, como eu vos referi, está a celebrar-se, digamos, os 10 anos da reunião de Budapeste que se chamou Budapeste Open Access Initiative ou BOAI como nós chamamos carinhosamente quem trabalha nesta área e, nesses 10 anos, há um conjunto de gente que tem trabalhado na questão do acesso aberto que esteve reunida e produziu novas recomendações e, digamos, e produziu um novo desafio. E o novo desafio para todos, para os investigadores, para as universidades, para quem financia a investigação, é um desafio para os próximos 10 anos. E o que nós pretendemos nos próximos 10 anos é, de facto, tornar o conhecimento livre, tornar o conhecimento aberto. O desafio é que nos próximos 10 anos o acesso aberto seja um método padrão, um método tão normal como publicar numa revista, digamos, é hoje normal, e publicar numa revista de acesso aberto ou depositar de acesso aberto seja tão normal quanto isso, para a leitura científica em todas as disciplinas científicas e em todos os países. É este um desafio para o qual, relativamente ao qual, eu convido também a vossa participação e espero o vosso contributo. Muito obrigado. 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 Obrigado.